O que é o ônibus? Percebendo para estar aí, não entendo exatamente porque eles estão aí, mas estão. O povo, como se fala, passa o tempo cuidando da própria vida, o que é normal. Trabalhando, pagando conta, levando o filho para a escola, enfrentando o filho com febre, crise no casamento, viajando de férias, ou seja, as pessoas que normalmente se ocupam com esses conselhos populares são pessoas que representam um aparelhamento da vida democrática, é uma espécie de golpe totalitário indireto em que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais, e aí que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais, e aí que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais, e aí Apenas uma gama de militantes profissionais que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais, e aí